Eu quero chamar a sua atenção porque nos nove primeiros meses de 2019, os casos de feminicídio cresceram quase 30% em São Paulo em relação ao ano passado. Crimes muitas vezes cometidos dentro de casa por maridos ou ex-companheiros. Tanto que oito de cada dez assassinatos do tipo acontece diante dos filhos. Crianças assombradas pela morte da mãe e pela condição criminosa do pai. O que acontece com esses jovens órfãos de mães vítimas da violência dos companheiros? É o que você acompanha agora na reportagem de Samara Bastos. Todos os dias o assunto se repete. Uma universitária que dedicou o trabalho de conclusão de curso ao estudo da violência contra a mulher acabou vítima de feminicídio. Ele foi até a empresa onde a Joyce estava trabalhando, armado, chegou lá na porta da empresa, matou a ex-mulher. Mulheres de diferentes cidades e classes sociais, vítimas da violência doméstica. Até setembro deste ano, o estado de São Paulo registrou 121 mortes por feminicídio. O caso mais recente foi da Joyce, morta esta semana pelo ex-marido, depois de 18 anos de relacionamento. Gerson Machado atirou quatro vezes na ex-mulher. O casal tinha dois filhos, um de cinco e outro de 13 anos. Em setembro, a Record TV mostrou outro caso revoltante. Marilza foi atacada com uma faca e morta pelo companheiro na frente do filho de dois anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a taxa de feminicídio no Brasil é a quinta maior do mundo. Tem gente que pede pai, mas tem mãe. Eu não, eu perdi os dois no mesmo ato, no mesmo dia, no mesmo momento. Então, para mim, acaba sendo bem mais difícil. Daniele tem 22 anos, este jovem que não será identificado, 15. Os dois não se conhecem, mas compartilham da mesma dor. Viram a mãe ser morta pelo pai. A partir do momento que ele fez isso, ele deixou de ser meu pai. Ele não quer nem ouvir falar no nome do pai. Para ele, morreu. O adolescente tinha oito anos, quando a mãe, Alexandra Anunciato, foi esfaqueada pelo ex-marido. O problema é muito ciúmes por causa da bebida. Então, se ela ia trabalhar, como que ele controlasse o horário de trabalho dela, se ela ia para a faculdade, controla o horário dela sair da faculdade para chegar em casa. Mesmo que ela estivesse com o filho, saísse para algum lugar, ele brigava. Por causa desse ciúme e de muitas agressões, Alexandra pediu a separação. Ela e Jóber Cruz estavam separados há quatro meses. E foi durante uma visita ao filho que o crime aconteceu. Quebrou o maxilar e quebrou o nariz dela. Achando pouco, arrastou ela até o quarto, que ela já estava desmaiada. Jogou em cima da cama, foi para a cozinha, pegou a faca e deu 11 facadas nela. Um levantamento recente mostrou que cada vítima de feminicídio deixa, em média, três órfãos. Filhos que, na maioria das vezes, viram a família sendo destruída pelo agressor, que em muitos casos é o próprio pai. Essa mesma pesquisa também mostrou que mais de 80% dos filhos viram ou sofreram violência junto com a mãe. O menino viu tudo. Na época, ele tinha oito anos de idade. O assassino com tanta agressividade que ele não estava observando o que o menino estava vendo. Oito anos depois do crime, ele ainda não consegue falar sobre o assunto. Ele ficou muito nervoso. Na época, ele não conseguia dormir direito, ele não conseguia se alimentar direito, ele não conseguia ficar sozinho nem um minuto. O sofrimento dos filhos que tiveram a mãe morta pelo pai ou companheiro pode alcançar proporções incalculáveis, segundo a psicóloga. Por isso, quem fica com a guarda precisa estar atento. Essa criança vai poder desenvolver vários distúrbios emocionais, alimentares, o comportamento dela pode mudar. Como é que vai ser a relação de confiança dessa criança nas outras pessoas dali pra frente? Vai estar completamente abalada, né? Porque as duas pessoas que talvez ela mais confiava na vida, ela perdeu. O menino faz acompanhamento psicológico e, segundo a avó, aos poucos, aprende a conviver com essa dor. Na casa da dona Dalva, que tem a guarda do neto, não falta amor. A família dá todo o suporte que ele precisa para se sentir seguro e seguir em frente. O que a Alexandra fazia pra ele no dia a dia, eu procuro fazer hoje. Dando amor, carinho, educação, pra que ele se torne um homem do bem. Em 80% dos casos, os filhos menores de idade ficam com a família materna, avós e tios. Aos 21 anos, a Daniele ficou praticamente sozinha. Só ela e o irmão mais velho. É só eu e ele agora, não tenho mais o pai, tipo, a família que eu sempre esperava, tirou a pessoa que eu mais amava. A mãe dela também estava separada do pai quando foi morta a facadas no ano passado. Quando o meu irmão chegou, ela estava desacordada, mas ela ainda estava tentando, se eu não sei, né? Que ele colocou ela no braço ainda pra tentar, tipo, ela estava se desfocada. Mas ela foi perdendo a respiração. Maria José tinha 42 anos. O assassino, Daniel Joaquim da Silva, tem uma extensa ficha criminal. Quando ele bebia, ele simplesmente se transformava. Mesmo com sinais de agressão, Daniele conta que a mãe nunca denunciou o companheiro. E ela não é a única. 32% das mulheres não denunciam o agressor por preocupação com a criação dos filhos. A especialista explica que crianças que presenciam agressões frequentes precisam ter acompanhamento psicológico. A intervenção, ela vai cuidar não só do que já aconteceu, mas ela vai ser uma prevenção pra que aquilo não ocorra nas próximas gerações. Principalmente a criança pequena, ela tende a reproduzir aquilo que ela vê. E quando crescer, pode ser que esse seja, sim, o parâmetro dela na hora de se relacionar. Daniele sabe que as marcas da violência contra a mãe também estão nela. Aos 22 anos, confessa que tem medo de se relacionar. Eu tenho medo disso, tipo, de encontrar uma pessoa que seja agressiva, tipo, e eu querendo não passo por um detalhe que eu vivi dentro de casa. A avó que tem se dedicado ao neto deseja apenas um futuro feliz para o garoto. Eu espero que Deus dê muita proteção pra ele e que ele forme uma família e que ele seja muito feliz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.